Olá, eu sou a senhorita Shendra Sahasra e vocês estão assistindo o RedeVambi.com. Hoje eu trago para vocês a loja FECNOMORE, que é onde a gente compra as nossas roupas, onde nós usamos para fazer e montar os nossos looks. E eu apresento para vocês também o dono da loja FECNOMORE, que é o Christian Rossoi. Olá, Christian, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, saudações à RedeVambi. Ok. E a gente veio aqui da RedeVambi para tirar algumas dúvidas com você referente à loja. Por que você escolheu o nome FECNOMORE para a loja? Bom, primeiramente, o nome foi meio que uma homenagem a uma banda que eu gostava desde os anos 90, que é o FECNOMORE. E para não ficar aquela coisa, o nome da banda, eu troquei e coloquei o K. A decoração da loja, como é que foi criada? Quem te deu a ideia? De onde surgiu a ideia da decoração da loja FECNOMORE? Bom, a decoração, eu... meio que toda a parte de mobília daqui da loja, eu trouxe tudo de casa mesmo. Então, assim, meio que não foi uma coisa planejada, né? Que eu, ah, vou fazer a decoração desse jeito. Até porque se eu fizesse uma coisa pensada, não acho que não teria esse clima que a loja tem, né? Que o pessoal quer esse clima justamente da pessoa chegar, se sentir em casa, né? Então, na verdade, eu trouxe a mobília de casa, né? E com a mobília já instalada aqui, eu fui só encaixando as coisas, né? Tapete, renda, flores... Muito legal. E também temos, né, peças decorativas, né? Pra taria, né? Um castiçal, um mini castiçal, mas é mais linda, né? A nossa garrafinha do FENCSTASY, que não pode faltar na decoração da loja, né? Que é um souvenir muito legal. Então, Ronssoi, como você delineia o estilo da loja? Bom, o estilo, né? Quando eu comecei a montar essa loja, né? Justamente eu queria fugir desse tipo de rótulos, né? Ai, grunge, ai, punk. Então, procurar fugir totalmente desses rótulos, né? Então, assim, na minha percepção, cada pessoa que adentra esse recinto, ela que vai definir que o estilo que é da loja. E o estilo que ela definir, simplesmente eu tenho que aceitar, né? Fica a critério do cliente vir, escolher a peça, a peça que ele mais se identificar, aí é onde ele monta o visual dele. Exatamente. Muito paixão. Quando eu abrir esse recinto aqui pra cá, pras pessoas entrarem, né? Então, ela vai rotular, definir, e eu simplesmente tenho que aceitar isso daí. Christian, o que motivou você a criar a loja? Bom, a minha motivação veio de uma ideia que eu tinha, né? Bastante tempo atrás, 10, 15 anos, né? Quando eu vim aqui na Galeria do Rock, praticamente todas as lojas tinham uma alma, né? Tinha uma identidade. E, assim, independente de eu não gostar daquele estilo, eu entrava na loja e sentia que aquela loja tinha aquela identidade, né? A pessoa que estava ali atrás do balcão, ela realmente acreditava naquilo que ela estava vendendo, nos produtos, né? E meio que agora, com essa globalização, com essa padronização, né? Infelizmente, assim, a Galeria acabou perdendo um pouco disso, né? São lojas, assim, mais classificadas, mais padronizadas, né? Então, assim, a ideia, a motivação foi disso, né? Ter uma loja, assim, com alma. Independente se não for o estilo da pessoa, de repente não é aquilo que a pessoa gosta, ter isso daí. Uma loja diferenciada do que a Galeria já apresenta anos para o público, né? Sim, sim. E que motivou e continua motivando é simplesmente, assim, que a loja, até pelo pouco tempo que ela tem, ela acabou, assim, se tornando meio que um ponte, meio que um lugar para a pessoa se reunir, o pessoal acaba chegando aqui, acaba se sentindo em casa, mesmo que tenha grupos que já vêm aqui, agora, de repente, vem uma pessoa sozinha, de repente, ela vê o grupo ali, ela começa a entrar em sintonia, imagina, poxa, disso que eu gosto, olha que legal, tem um grupo. Então, assim, eu já vi aqui surgirem muitas amizades, né? Através da loja é isso que eu fico muito feliz quando acontece isso, motiva demais. Ver pessoas chegarem aqui na loja e acabarem trocando face, trocando telefone, vão fazer passeios depois. Então, eu acho, assim, que continuando isso, a loja está continuando o propósito dela, né? Exato, perfeitamente. Cristian, qual o perfil do público que frequenta a sua loja? Bom, normalmente, né, a loja acaba atraindo um público, assim, mais futuro, né? Lógico, se identifica com as coisas que tem na loja, mas também atende o público geral. Desde qualquer segmento, né, que, de repente, vê uma roupa preta, uma roupa diferente e quer usar. Fiquei sabendo que a Fake No More também participa de uma ação social. Fala um pouquinho pra gente sobre essa ação. Bom, né, uma das razões, assim, da loja existir, né, e uma das coisas que eu me orgulho muito é de ter atraído, né, essa parte, assim, mais cultural, através da Rede Vamp, que a gente tem aqui mensalmente, no último sábado de cada mês, a gente tem o Encontro do Tarot dos Vampiros. Que, assim, é uma coisa, é um... Como o nome diz mesmo, né, é um encontro, assim, uma coisa mais informal mesmo, que a gente faz no mezarino da loja. E como é que faz pra participar desse encontro? Bom, pra participar, né, não precisa deixar nome nem reservar nada. Basta comparecer no horário, né, que é sempre às 14 horas, no último sábado de cada mês. O que a gente pede, normalmente, assim, é uma troca, né, porque são pessoas que vêm aqui, investem tempo, dedicação, anos e anos de pesquisa. Então, assim, o mínimo que a gente pede é uma doação de um quilo de ração para cachorro ou gato, né? Exatamente. Ah, muito bom. E todo mês, né, a gente doa essa ração pra uma organização não governamental, né, a gente retira o recibo, tudo direitinho. E aí as pessoas, basta só chegar na loja às 14 horas, né, do último sábado de cada mês, aí, atenção, você que quer participar, que quer ajudar, né, um cachorrinho, um gatinho, traga um quilo de ração, né, pode ser de cão ou de gato, né, e participa do encontro do Toro dos Lobinhos, né? Sim, as pessoas estavam tendo muita dificuldade, né, às vezes a pessoa vem de longe, que nem você falou, vai pegar metrô, vai pegar trem, metrô, e tem um mercado aqui próximo, né, a 200 metros, né, esse é um mercado que vende o quilo a granel. Então a pessoa, mesmo se ela chegar aqui e não tiver ração, a gente informa o endereço, a pessoa vai lá e compra nesse mercado e retorna aqui. Oh, muito legal. Então venham participar do encontro do Toro dos Vampiros, que é bem bacana, e aí você ajuda também o gatinho, o cachorrinho, né, numa ONG, né, com o VNA da loja, pra poder estar fazendo a sua contribuição e adquirir um conhecimento bem bacana sobre o Toro, né? Sim. Sim, serão muito bem-vindos. Muito bem. E, Christian, e os planos pra 2014? É quanto tempo que a loja tá na ativa? Bom, é... Vamos dizer assim, né, completo, completo, são oito meses. Oito meses. Que tem todos os itens, é... A loja completa mesmo, né? Certo. Agora, o plano, assim, agora é realmente, assim, teve... Acabou tendo uma aceitação, né, devido ao perfil da loja, né, e agora, assim, o plano, na verdade, é... manter, né? Manter os clientes, amigos que a gente conquistou ao longo de 2013, né? E... Uma coisa bem minha, assim, na verdade, né? Eu... Aqui não é só a parte comercial, que é o primordial, mas sim a parte artística, cultural, através da Redvamp, né? Eu acho que isso é muito mais importante, até do que, assim, as vendas em si só, né? Claro que é uma loja comercial, precisa ter um capital, mas não é o primordial. Então, assim, eu, na verdade, estou muito feliz aqui na loja, com os amigos, com os colegas, com os clientes que a gente conquistou através de 2013, né? Então, na verdade, é só manter isso. Mantendo isso, a loja já está bem. Pessoal, aí do outro lado da telinha, esse é o Christian Rossoi, dono da Fake No More, aqui na Galeria do Rock, em São Paulo. Gratidão, Rossoi, por essa... Por conceder, né? Uns minutinhos do seu tempo pra gente poder estar mostrando, né? Um pouco da loja, e também pra gente poder estar mostrando o universo fashion da Redvamp.com. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre o nosso portal www.redvamp.com. Não deixe de acessar o nosso hot site no Redvamp, o link está aqui na tela. No Redvamp.com. No Redvamp.com. E aí